A jornada farei com Jesus, meu Senhor, certamente ao céu chegarei. Perima que estou nos colar de esplendor, onde os bens celestiais fluiré. Sempre unido a Cristo devo estar, para nos perigos não vacilar. Sinto uma voce vinda em meu coração, que me oferece, ó Galatão. Mas a jornada será para mim um prazer, caminhando com o meu Salvador. Quero o mal renunciar e a graça em ter, quero ser sobre o mal vencedor. Sempre unido a Cristo devo estar, para nos perigos não vacilar. Sinto uma voce vinda em meu coração, que me oferece, ó Galatão. A jornada farei com a força de Deus, nos perigos guardados serei. Pois comigo está, quem me leva aos céus, bem seguro, então marcharei. Sempre unido a Cristo devo estar, para nos perigos não vacilar. Sinto uma voce vinda em meu coração, que me oferece, ó Galatão. Que me oferece, ó Galatão.